Por que o metaverso deu errado? Porque, olha, desculpa, olha isso daqui, mas me dizer que isso deu certo e que esse treco é o futuro, é... não, cara. Não deu certo. E o metaverso já deu errado. Estamos aqui indo pro início de 2023, quando estamos gravando esse vídeo. Então, pra você que tá vendo isso em 2030, saiba que o metaverso virou piada e foi criticado extensivamente ao longo de 2022. E quando eu falo isso, eu não estou tirando da minha cabeça, estou falando documentalmente que o metaverso deu errado. Ele pode surgir com outro nome, mas isso aqui, esse treco, olha isso, cara. Isso aqui é um jogo mal feito, isso é uma piada de mau gosto, isso daqui não é o futuro. Isso não é literalmente o que foi dito de e, nossa, a humanidade vai colocar dispositivos e vai passar a viver nesse... Você tá brincando comigo? Isso é tipo de piada, alguma coisa assim? Daí o que acontece? Alguém pode falar, nossa, você odeia o Mark Zuckerberg, você é um besta. Não, não tô criticando o Zuckerberg. É o mercado que está fazendo isso e as notícias estão saindo. O Facebook teve um prejuízo de 12 bilhões, entenda, bilhões de dólares, com o metaverso. Tá vendo o Mark Zuckerberg todo feliz com esse tijolo preso no rosto? Isso não é natural. As pessoas não vão usar isso. Já tentam isso há muitos anos. Isto é de 1995. E antes disso, já teve muitas outras tentativas que eu não vou entrar aqui, porque a gente ia começar a documentar o passado loucamente. Se em 1995, a Nintendo resolveu pegar uma tecnologia que já existia, que era a realidade virtual, e resolveu colocar num produto dela, num videogame, pra vender em larga escala, quer dizer que há muito mais tempo já tinha a galera pirando e surtando com aquele movimento Hacker Man de colocar um óculos de realidade virtual na cara. Então, vamos documentar, vamos fingir que desde 1995, essa tendência surgiu. pra não ser chatos. Afinal, era fácil você comprar um Virtual Boy. Isso aqui era um Virtual Boy. É essa experiência vermelha. Sim, era vermelho. Era uma única cor, vermelho. Pra você colocar na cara esse óculos. E assim, dos anos 90, anos 2000, anos 2010, anos 2020, você fez as contas? Novamente, nossa edição vai colocar pra vocês. Anos 90, realidade virtual. Deu errado. Anos 2000. Deu errado. 10 anos de tentativa, 10 anos de tentativa, mais 2010, mais 10 anos de tentativa. Ano 2020, mais uma década entre 10 e 20. estamos em 2023 agora, e daí, o que o Mark Zuckerberg postou como a grande realidade virtual? não, cara. A realidade virtual é uma... é desconfortável, é caro, é difícil de usar, você não se sente em outro mundo, no máximo, você fica com uma tela na sua fuça e acha legal. você quer um exemplo simples de que eu estou certo e vocês todos também estão certos quando acham que isso é uma coisa meio... é só olhar para o Playstation, para o óculos de realidade virtual da Sony, do Playstation. vocês lembram que ele existe? Nem eu, eu lembrei disso pesquisando essa pauta. A Sony, assim como várias outras marcas, a Sony, a minha tia, essa aqui é a Sony, suave, tia. A Sony, assim como outras marcas, faz o melhor da tecnologia, tenta colocá-la em um dispositivo e joga no mercado. Se for algo legal de usar, faz sucesso e vai melhorando. Só que a realidade virtual tem a barreira da nossa realidade. É incômodo ficar com o negócio na sua cara, é quente, é pesado ficar com o negócio puxando o seu rosto. É horrível, é desconfortável. E isso não é exclusividade da Sony ou de nenhuma outra marca. Usar um óculos assim, é uma porcaria. É horrível. Horrível. Enquanto for assim, ninguém vai usar. A Sony lançou, o pessoal viu e falou, nossa, que pena, né? E não teve popularidade. Inclusive, a Microsoft tinha lançado o Kinect há muito tempo atrás e era super legal. Você pulava, dançava, tudo mais, não sei o que, e ele viu seus movimentos. As pessoas não usaram como se esperava, não foi tão popular e foi descontinuado. A Microsoft matou esse acessório, matou até a obrigatoriedade de usar ele, inclusive. Então, assim, se uma coisa não é super prática, ela morre do mercado. Realidade virtual é uma coisa que vem, morre e volta. Vem, morre e volta. Eles vêm, morrem e vão embora. Eles vêm, morrem e vão embora. É isso a realidade dos dispositivos que você prende na sua fuça. Aí você pega o exemplo mais legal de todos, né? Jogador número 1. Todo mundo vai citar o jogador número 1. É um filme de 2018, é bom demais, eu recomendo que vocês assistam o jogador número 1, que é esse filme que vocês estão vendo aqui de fundo. E, nesse filme, mostra como é treta tentar, sequer imaginar, uma possível solução para um óculos de realidade virtual ser tolerável. O cara tem uma porrada, olha isso, uma porrada de dispositivos para ler ele inteiro, para projetar ele no lugar onde ele vai ir, para o Waze, no caso, né? Ele tem uma esteira que ele tem que se prender para ele não sair andando feito um louco e bater em tudo. Ele tem que colocar luvas para poder ler todos os movimentos. É todo um trabalho ficcional para talvez ser possível você conseguir... Olha... Essa tosquice, isso vai para os nossos acervos de coisas zoadas de tecnologia. Você olha toda essa... Olha, eu vejo o filme e eu penso, cara, é zoado até no filme. Até no filme é zoado você tentar colocar um negócio de realidade virtual. Inclusive, esse tipo de esteira infinita, caso você não tenha entendido, coloca assim na pesquisa do YouTube. Omni Directional Threadmill. Está aqui, o primeiro resultado. Omni Directional Threadmill. É o tipo de dispositivo que você precisa para que você, de fato, use realidade virtual. E esse aqui é o Smarter Every Day. É um baita canal do YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. A gente gosta bastante aqui no Canaltech, inclusive. Olha que absurdo que é. Olha a loucura que você tem que fazer para conseguir ser... Nossa, e é sempre um bonecão tosco. A gente já vai explicar isso, tá? Você tem que fazer essa loucura toda para você conseguir se prender num cinto para que você consiga se mover de forma natural num universo de realidade paralela, alternativa, de realidade virtual. parece super seguro. Ah, que gatinho lindo. Não, pausa. Olha que gatinho lindo. Não, sério. Olha, olha que coisa mais fofa esse gato, meu Deus. Você consegue imaginar este equipamento na sua casa para você simular uma caminhada que você poderia fazer com o seu celular na mão e ter a experiência normal da sua vida. Essa questão, todo esse trabalho aqui para você ter uma esteira omnidirecional para que você possa andar enquanto você está com o óculos de realidade virtual preso na cara só faz sentido se não existe uma coisa mais fácil. Então, assim, você pode, por acaso, pegar o seu celular na mão e andar até a esquina? Opa, pode porque isso já existe e isso é mais fácil. Isso é um problema. Por que você vai trocar uma solução mais fácil por uma mais difícil? Ah, mas você não pode ir na França você está no Brasil e isso aqui que você está vendo isso aqui isso é para você virtualmente se sentir caminhando pelas coisas de Paris. Tá, eu entendo mas isso aqui isso aqui isso é como você vai ver Paris olha esse bloco aqui atrás olha este cogumelo invertido aqui olha isso olha 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 esses gráficos maravilhosos estou sendo sarcástico essa é a sua experiência de você andando em Paris você sempre quis visitar a França é assim que você vai ver a França? isso aqui é um francês normal tá esse é um isso aqui é o o Pierre inclusive prazer aqui é um banco francês em alta qualidade a piada da França é tão forte que Zuckerberg naturalmente tirou foto com a Torre Eiffel atrás como vocês podem observar a Torre Eiffel é deprimente vamos lá por que o metaverso deu errado? primeira coisa esses equipamentos que você acabou de ver esses outros exemplos de pessoas usando aleatoriamente óculos de realidade virtual seja Hololens seja óculos Quest seja qualquer um que a nossa edição está colocando aqui de fundo e até outros ficcionais que você está vendo aqui agora eles são deprimentes são muito tristes porque a sua cara fica suada você vai pagar dois mil dólares em alguns casos ou seja dez milha cinco mil reais que seja no óculos que vai te dar essa realidade tosca aqui exato então hoje você tem equipamentos que são horrorosos então por que a realidade virtual deu errado? por que o metaverso já deu errado? por que o equipamento pra você entrar no metaverso é uma porcaria é horroroso nós não estamos nem perto nem perto da tecnologia necessária pra isso aqui ser confortável tolerável aceitável desculpa mas estamos aqui num momento vem cá vem cá vem cá você que acha que eu tô sendo muito crítico eu quero conversar sério com vocês qual o valor do salário mínimo? mil trezentos e dois reais e vocês deixam aqui nos comentários sempre perguntas sobre o valor de um notebook custo-benefício uma ferramenta de trabalho super simples vamos ver quanto tá um notebook em média? tá aqui a resposta aqui ó a média de um notebook daí vem a questão isso aqui isso pra muita gente é um item essencial sem isso não tem pão na mesa no dia seguinte sem isso não tem contas pagas energia elétrica luz escola plano de saúde isso aqui é fundamental vocês viram o preço disso daqui? a gente vai falar sério mesmo desses óculos aqui desconfortáveis bizarros que levam você pra uma experiência que novamente nem mesmo os caras que criaram isso estão usando porque é zoado tipo é pra isso aqui que você vai atrás de um óculos de realidade virtual é pra essa experiência entendam bem isso que você tá vendo esse joguinho isso aqui é a ideia inicial meio facebook meio enfim de fazer o metaverso o que que é o metaverso? é um nome comercial pra essa papagaiada de forçar as pessoas a usarem o negócio que ninguém quer tem uma galera bem reduzida um nicho de pessoas que pira nisso de verdade e consegue trabalhar nisso o resto de nós olha pra isso e fala cara é um joguinho pô legal o joguinho mas o que que isso tem a ver com eu comprar pão? o que que tem a ver com eu trabalhar? desculpa mas isso é completamente irrelevante pra vida normal da pessoa o que eles chamam de metaverso isso que você acabou de ver era a ideia de que nós pararíamos aos poucos de estar aqui eu você e o Zubu Mafu aqui vivendo pra enfiar um óculos na cabeça exatamente como você viu em qualquer um desses exemplos de imagem aleatória e passar a viver apenas lá como a maior parte importante do nosso dia pra gente ter aulas por lá pra gente ter trabalho por lá pra que a gente dedicasse a nossa vida pra lá só que daí entra naquele negócio por que o metaverso deu errado? deu errado? porque já deu errado no passado outra matéria do Canaltech seis metaversos que já existiram antes do Facebook Horizon gente metaversos é só um nome para realidade virtual realidade virtual exato e a realidade virtual está anos muitos anos muitas décadas de talvez sequer ser ok a gente já passou por esses momentos a gente já passou pelo Second Life Second Life é claramente um jogo pensado em ser um simulador um The Sims online basicamente e que as pessoas gostaram mas não é só um jogo isso não muda a minha vida é só isso é só o Second Life qual a diferença do metaverso? é só o Second Life de novo isso já passou nas reportagens na TV e tudo mais a galera investiu uma grana e se foi beleza agora de novo aconteceu o ciclo assim que começou o metaverso a gente só gravou aqui no canal até que falou é mais uma onda de novo igual ao Second Life pessoal vai investir uma grana aperta essa grana e vai embora isso já existiu muito aqui tem um monte de nomes de aplicativos exatamente exatamente com essa mesma proposta é só mais um simulador para óculos de realidade virtual que são todos horrorosos não os jogos e as coisas falando dos óculos todos os óculos todos são terríveis eles ou tem fio ou são pesados ou tem bateria ruim ou esquentam muito e a maioria para não dizer todos dão enjoo dão dor de cabeça você vê que a resolução deles não é boa você percebe que tem uma ilusão na sua frente o tempo todo o gráfico sempre é essa porcariagem que você está vendo porque é muito difícil para as máquinas renderizar um ambiente inteiro em 3D o tempo todo em todas as direções nós não temos máquina suficiente para isso tem quem vá mentir que uma RTX 4090 que é essa placa de vídeo aqui é capaz de render não não é você vai ter por volta de quando você tem uma coisa 3D dessa para rodar umas 8 16 telas funcionando ao mesmo tempo certo isso porque a montagem do globo o domo em volta de você em realidade virtual dá mais ou menos isso umas 8 16 telas aí tem um lugar que tem cálculo para isso depende da resolução depende do tipo de simulação que vai fazer você ter essa imersão de olhar em volta isso é mais ou menos o poder computacional que você precisa para ter ali de fato o globinho quando você tem esse trabalho todo rolando você pega uma placa de vídeo dessa uma RTX 4090 ela consegue rodar coisas em 8K e tudo mais e tal para uma tela ah não eu já vi ligado em 3 eu disse 3 eu disse de 8 a 16 e isso para você rodar em 4K 8K em todas estas telas e mais do que isso normalmente para você ver essa coisa aqui você precisa de 60 hertz para ser ruim 120 para ser bom esperado pelo que a gente já viu no cinema 3D 240 ou seja você tem que ter ali de 100 a 200 quadros por segundo constantes para você ter a ilusão de olhar para a sua mão e parecer tão real e fluido como o mundo real olha para a sua mão nossa é fluido e maravilhoso olha para esse vídeo esse vídeo está em 30 quadros por segundo 24 quadros por segundo depende de onde você está vendo como você está vendo claramente não é a realidade a sua mão é muito fluida e perfeita para o computador fazer isso é uma desgraça agora olhando para a sua mão de novo com nível de detalhe reflexividade e tudo isso da sua pele desse jeito nessa distância cara você tem que ter uma porrada de RTX 4090 ligada em série para você conseguir chegar nisso nessa perfeição fotorrealista ah eu já joguei Resident Evil Village ah lá é fotorrealista não é fotorrealista a cena do piano onde tem um piano cheio de reflexo e tudo mais o reflexo é lindo isso aí é o ray tracing que o pessoal fala agora se você olha para os personagens desculpa cara não chega nem perto de você olhar a sua mão e conseguir ver os seus poros os seus pelos na textura da sua pele você sabe que não tá anos de distância de sequer chegar nisso e isso para uma tela para você olhando para a sua pata assim ó para a tua pata agora estamos falando novamente diferente disso desse nível de fotorrealismo que nós já não temos vezes oito vezes dezesseis para conseguir circundar você e além disso tudo essa porcaria de óculos qualquer um ter a capacidade de mostrar isso em uma super ultra mega tela de ultra resolução para enganar o seu olho e não parecer uma tela cara você está a gerações de distância disso ser sequer tolerável aí o resultado é essa foto do Mark Zuckerberg parecendo um pastel um sim um de sim com essa torre e fel bizarra atrás porque isso é a capacidade que um computador tem de gerar de gráficos em 360 graus e olhe lá agradeça isso ainda já é muito que novamente está gerando dezenas de telas ao mesmo tempo todas conectadas entre si para você ter a ilusão de que tem um domo 3D em volta processando o movimento da sua cabeça ao mesmo tempo trocando informações do joguinho com o servidor cara é um processamento inimaginável tanto para o computador quanto para a placa de vídeo e ainda tem que ter um dispositivo que exiba isso bem resultado a resolução vai lá embaixo a capacidade gráfica vai lá embaixo senão o computador explode o máximo que ele consegue é isso é esse gráfico aí porque nós temos que lidar com a realidade e depois que a indústria descobriu que nem os funcionários usam o metaverso ele soltou aqui esse preview de como que será no futuro você olha para isso e fala hum um bonecão 3D menos tosco hum e é isso para você ainda assim ter toda essa experiência de colocar óculos presos na cara para você ter essa coisa horrível então gente porque o metaverso deu errado acho que nem precisava responder mas como tem notícias saindo disso todos os dias e isso é sério 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 o metaverso de 7 bilhões 12 bilhões de dólares ter 38 usuários ativos para essa experiência aqui tipo cara metaverso é um nome não é uma coisa tá vendo isso aqui isso aqui é The Sims The Sims 4 vamos pegar um selo aqui ó metaverso melhor ainda eu vou chamar de outro jeito Jorge é isso vamos 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 pro Jorgeverso pega um óculos aí na sua casa e vamos entrar no Jorgeverso é isso que o Facebook fez ele chamou de metaverso só isso é um produto que sempre existiu que é limitado desconfortável mas que tem um nome legal de tudo isso a gente chega nessa notícia aqui Mark Zuckerberg admitindo que deu errado cara deu errado inclusive a nossa edição vai colocar aqui as notícias do Canaltech aqui montadas pra vocês das demissões do Facebook tá demissões do Meta desculpa que mudou de nome que ideia em Zuckerberg sério Meta todas as notícias aqui que é só você pesquisar Canaltech demissão Meta demissão Facebook você chega nessas notícias aqui são os fatos horríveis que aconteceram ao longo desse final de 2022 início de 2023 demissão em massa no Facebook ou seja deu errado o metaverso no nível de que o prejuízo da empresa mandou centenas de pessoas pra fora da empresa porque não tá rolando é só prejuízo o Facebook tentou forçar goela abaixo isso aqui como bom isso aqui como pronto só que isso aqui não dá certo 90 2000 2010 agora vamos nos anos 80 quando a gente fala anos 80 a gente lembra do Hacker Man Hacker Man é isso aqui Hacker Man é isso aqui é do Kung Fury é um filme ótimo tem o Hacker Man esse cara é o Hacker Man parece o Jordan inclusive exatamente Hacker Man isso aqui é anos 80 tá o meme é anos 80 mas ele retrata algo que realmente existiu a gente tá falando sem brincadeira nenhuma de 40 anos 40 anos de tentativas de forçar goela abaixo das pessoas um produto incompleto zoado desconfortável caro mal feito em muitos casos isso aqui levou menos de 10 anos pra virar febre porque o primeiro já era bom tô falando de smartphone não tô falando de telefone móvel não tô falando de smartphone tô falando quando começou ali na época que o iPhone tava surgindo como ele é e outros similares tô falando de celular com toque celular touch em menos de 10 anos todos os celulares pareciam mais ou menos a mesma coisa porque deu certo num nível que ninguém tem que chegar na sua casa e falar dona Maria já ouviu falar aqui de smartphone top hein dona Maria você não quer começar a usar não é super prático ninguém tem que convencer a sua tia ninguém tem que convencer seus avós a usar isso aqui eles já tem deu certo no nível que é prático e bom no nível que eles já tão na mão e já usam quando você tem que convencer uma pessoa de que aquela coisa presta talvez seja um sinal de que essa coisa ou não seja adequada pra aquela pessoa ou que a coisa não preste existem exceções mas em geral quando você fica tentando convencer uma pessoa usar óculos de realidade virtual com computador super caro ou seu computador óculos independente mesmo que agora tem vários né mais que o processamento gráfico limitado e bizarro né quando você tem que convencer uma pessoa que ela precisa daquilo você ih rapaz será que ela precisa mesmo daquilo inclusive né a gente tem aqui o Tim Cook é só o CEO da Apple só só bobagem né só Tim Cook questiona a metaverso e diz que o usuário não sabe do que se trata esse mundo paralelo aqui pro mundo virtual cara tem um negócio chamado GTA RP GTA RP é muito mais um universo paralelo do que o metaverso do Facebook tem gente que já vive mundos alternativos virtuais em coisas muito mais funcionais do que o metaverso a graça do metaverso é que é um nome pra mais um joguinho de realidade virtual ah mas eu posso fazer reuniões cara eu tô nem aí eu posso fazer reunião pelo The Sims não estou brincando só você instalar o Discord pra você ter áudio monta uma casinha no The Sims Online aí acabou posso real fazer uma reunião de negócios no The Sims e eu não estou brincando você já ouviu falar de Rabotel isso Rabotel esse joguinho aqui posso trabalhar nele agora só montar um quarto aqui que nem no Canaltech sim chama as pessoas pra entrar nesse quarto chat de voz ou mesmo pelo texto mesmo a gente vai conversando o que a gente vai gravar de próximos vídeos e tudo mais a gente faz uma reunião existe uma plataforma que a gente testou aqui que é o Getter que é isso aqui essa plataforma aqui que ela foi desenhada pra ser bonita sabe estilo Rabotel mesmo e tudo mais só que moderna e com recursos de reunião sério quem descobriu essa ferramenta foi o Gabriel Rime o Gabriel Rime é esse cara aqui exato vocês podem aqui nos comentários agradecer muito obrigado o Rime que é esse cara aqui ele pesquisa tecnologias ocultas de outras curiosidades super top aqui de tech aqui do Canaltech então podem colocar aqui tem muita coisa que ele traz pra cá e vocês nem sabiam que era ele muito obrigado muito obrigado Sr. Rime inclusive pela dica e são coisas que existem já são coisas que provam que o metaverso é só mais um joguinho é só mais um lugar mais do mesmo só que com o nome metaverso podia ser Jorgeverso mas é metaverso e é por isso que o metaverso deu errado porque ele foi uma forçação de barra de uma ferramenta incompleta desconfortável e cara na vida das pessoas e como complemento disso tudo entra naquilo que a gente falou do salário mínimo várias vezes das máquinas essenciais visto tudo que você viu aqui você considera entrar no metaverso eu vou chamar de Jorgeverso porque qualquer joguinho que faça isso vai ter o mesmo efeito você considera entrar nisso pra qualquer finalidade válido você pagar isso aqui por esse equipamento e olha que esse preço aqui isso aqui é no Magazine Luiza então isso aqui tá um preço bom ou seja o equipamento é caro então você acha ele menos caro em lugares que vendem coisas com preço bom então não é justificável você empurrar isso como futuro desculpa mas se você entrar aqui é o site do Magazine Luiza e você procurar um celular você acha mais barato mas muito muito mais barato tinha celular excelente na Black Friday por R$1500 excelente celular tinha computador excelente na Black Friday por R$2000 e esses dois valores que eu dei são mais caros que o salário mínimo brasileiro você entra na pira de comprar um óculos superfluo pra uma coisa limitada e questionável é por isso que o metaverso já deu errado não me surpreenderá se em 2023 o metaverso for cancelado pelo Facebook quer dizer pela meta porque óbvio que ele já não tem nenhum futuro é evidente tanto da viabilidade técnica quanto da utilidade como de tudo que você vê nesse vídeo deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo se você vê algum futuro pra isso uma coisa que a gente está há 40 anos pelo menos tentando fazer ser tolerável aí a gente teve muito avanço é só comparar não a gente não teve nenhum avanço ficou mais bonitinho mas continua ordinário isso aqui de anos atrás e isso aqui desses anos agora são a mesma coisa são óculos presos na sua cara de um jeito bizarro é desconfortável é quente é ruim é caro não só que a imagem ficou menos sofrível ou seja não melhorou em nada só trocou de aparência isso não é a realidade virtual talvez nenhum de nós esteja vivo pra presenciar o que de fato é a realidade virtual mas isso eu sei que não é o metaverso já deu errado e não sou eu que estou dizendo são essas notícias no canaltech.com.br que estão dizendo eu só li essas notícias igual vocês leram boa sorte pra todos os envolvidos deixe seu comentário inscreva-se se não for inscrito e até a próxima e até a próxima